Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui E quando chega a noite eu não consigo dormir